Hoje vamos falar sobre investimentos que vêm para o Espírito Santo, principalmente o Norte do Estado do Espírito Santo. Conversando com o secretário de Desenvolvimento do município de Linhares, Luiz Fernando Lourezoni. Lourezoni, obrigado por sua presença aqui. Obrigado a vocês, Almir, por nos dar esse tempo que a gente está discutindo as questões que envolvem a dinâmica econômica do Estado e com foco no Norte do Estado. A gente sempre gosta de mostrar a pauta positiva para incentivar novos investimentos, novas ações que venham trazer o nosso desenvolvimento sustentável. Nós lembramos muito bem daquele trabalho que você realizou ainda como secretário de município de São Mateus, que trouxe grandes empresas para o município de São Mateus, como o caso da Marco Polo, a Volare e a porcelana Oxford. Nós começamos um trabalho aproximadamente há uns 14 anos atrás de pensar estrategicamente a região Norte do Estado, sem voluntarismo, descobrindo quais eram os investimentos, os segmentos, principalmente industriais e agroindustriais, que poderiam, a gente poderia atrair para aquela região e que eles se estabelecendo, eles pudessem ser competitivos e se tornarem perentes. Trabalhamos e fizemos um estudo muito criterioso, um estudo sério desses segmentos. Quando nós descobrimos os segmentos que a gente queria trabalhar, nós fomos estudar eles intrinsecamente, quais eram as relações de mercado deles, a gestão da cadeia de sofrimentos deles como um todo, para entender esses segmentos, entendemos, verificamos o que precisava de estrutura para recebê-los, melhorar o que precisava de estrutura para recebê-los, fizemos esse trabalho também e montamos uma proposta para esses empreendedores e a partir daí nós fomos apresentar essas propostas a esses grandes empresários. Isso que eu falo sem voluntarismo, teve todo um pensamento estratégico, antes de você formatar o planejamento estratégico, o pessoal gosta muito de falar em planejamento estratégico, mas antes de você fazer um planejamento, você tem que pensar estrategicamente correto, que isso é de grande importância. Nós temos esse trabalho. Uma coisa interessante que eu acho que você falava comigo antes da nossa entrevista, é o tempo de maturação disso. Primeiro, eu gostaria de perguntar o seguinte, o que atrai uma empresa do porte da Marco Polo, da Oxford e de outros que você vai falar aí, para vir para um determinado estado? Primeiro, você tem que ter uma infraestrutura adequada. Se a gente não tiver ela 100% adequada, a gente tem que ter uma infraestrutura razoável. Infraestrutura é o quê? Logística? Vou dar um exemplo claro da Oxford. A Oxford está lá em São Mateus hoje, é a maior planta de porcelana de medas das Américas. Das Américas. E ela, quer dizer, você tinha que ter, ela usa na sua matriz energética o gás, o processo produtivo. E lá ela está próxima. E não pode ser gás alimentado, nem gás de tubulação alimentado por válvula, por caminhão. Tem que ser, tem que ter uma estrutura de gás que é composta por um city gate da rede, com base de aquecimento. Isso pode ser liberado, porque ela não pode ter nenhuma variação de temperatura no processo produtivo dela, nem de pressão de gás. Então, a gente não tinha essa infraestrutura, então nós tivemos que correr, fazer a adequação da matriz energética do município para poder receber alguns investimentos. E por isso que às vezes é bom. Então, você tem que, para você atrair investimentos, você tem que ter um ambiente razoável, né? Sim. Quando eu falo isso, você tem que ter uma matriz energética adequada, você tem que, a região tem que estar um pouco organizada, né? Tem que estar organizada para gerar confiabilidade no processo. E aí, aí é a primeira fase. E aí você tem que, o tipo de segmento que você quer trazer para cá, você tem que ter estudado ele, você tem que saber que ele é competitivo naquela região. Sim. A gestão da cadeia de suprimentos, ele facilita ele de sair, as relações com o mercado, ele facilita ele de estar ali, ele está num posicionamento de raio logístico adequado para aquele tipo de produto que ele fabrica. Sim. Então, isso tudo aí, e aí você ainda tem que convencer, né? Sim. Porque nós somos bem localizados, mas não somos o melhor local, né? Sim. Para vários segmentos, né? Para alguns nós somos, para outros não. Então, a gente tem que entender, primeiro, no que a gente pode ser melhor. Sim. Então, sem entender o que a gente pode ser melhor, você tem que fazer esse trabalho de convencimento desses grandes investidores para trazer o seu processo de expansão e modernização para a nossa região. Sim. Nós conseguimos, né? Conseguimos, através de um trabalho muito intenso, conquistar. Ah, eu falei da Marco Polo naquela época. Sim. A Marco Polo, nós disputamos com vários estados da Federação. Vários estados queriam a Marco Polo, né? E colocaram seus governos. Nós conseguimos, fomos, perseveramos durante alguns anos. Foi um trabalho fácil também. Quando chega uma indústria... Não é um processo, assim, de resposta imediata. Não, isso é. Geralmente duram aí de cinco a oito anos cada processo desse, né? De empresas que estão globalizadas, né? Às vezes ultrapassa administrações públicas, né? Às vezes ultrapassa. E em vários casos ultrapassa. Sim. Eu costumo dizer para os meus amigos assim, a gente tem que estar muito focado. Porque, por exemplo, para você atrair duas ou três empresas para um estado, empresas importantes, duas empresas por ano, por exemplo. Sim. Você tem que ter uma carteira de 100 projetos. E você tem que acompanhar os 100. Sim. Porque as coisas, os segmentos vão mudando, né? De acordo com algumas variáveis econômicas. E às vezes um que está no meio do processo chega para o início, uma que está no início chega para o meio, uma que está no fim vem para o início. Então você tem um trabalho muito intenso e de muita perseverança, né? E aí você consegue, se você tiver uma carteira dessa, você consegue fazer uma atração de investimento razoável e você consegue aí, com essa atração, fortalecer, você consegue ampliar, você consegue modernizar a dinâmica econômica e aí você consegue realmente gerar emprego, gerar renda. Porque emprego dignifica que a renda, ele fortalece a capacidade da região e dos municípios e dá resposta às demandas da sociedade na área de segurança, infraestrutura, saúde, educação, habitação e etc. Esse é o trabalho inicial. No caso do Norte, nós tivemos conquistas consideráveis que até foi colocada aqui com você, né? E continuamos aquele trabalho até hoje e estamos avançando. Sim. E a questão dos incentivos, como que eles entram nesse processo? Nós vamos agora a um rápido intervalo, voltamos já para o nosso próximo bloco. Fica conosco. Voltamos à entrevista com o secretário municipal de desenvolvimento do município de Linhares, Luiz Fernando Lorenzoni, falando um pouco sobre o desenvolvimento do Norte do Espírito Santo e particularmente do município de Linhares, né? Agora, nesse processo que você está conduzindo recentemente. Agora, ficamos no bloco passado com uma pergunta. E os incentivos? Como participam desse processo? É o principal fator? Os incentivos, ele tem seu peso. Não é o principal fator. Você não pode... O incentivo, ele vem para somar. As empresas, quando fazem uma avaliação de para onde vão se deslocar nos seus processos de expansão ou modernização, ela não é o primeiro item nem o segundo o incentivo fiscal. Elas querem projetar o resultado delas em cima de uma matriz ambiental que gere resultados sem os incentivos. Sim. Os incentivos é um algo a mais que elas consideram que isso pode, no futuro, não está aí presente, né? Sim. Para fazer parte do resultado delas. Então, é importante? É. Mas não é o item mais importante. Fator principal. Você vê, nós já falamos isso aí em alguns debates, os pilares de tentação de crescimento de alguns países desenvolvidos, quais são? Infraestrutura, gestão da cadeia de suprimentos, principalmente no setor industrial, gestão da cadeia de suprimentos e educação em tempo integral. Então, educação, infraestrutura, educação e gestão da cadeia de suprimentos. Educação como assim? Porque, olha só, quando você coloca uma criança, quando você forma ela de forma adequada, ela tende a colaborar mais com o processo produtivo do país, gerar mais resultado para o país. Então, isso é importante. Além de ela gerar mais resultado para o país, ela poder empreender, ou ela poder colaborar sendo executivo de uma indústria, sendo funcionário de uma indústria, de uma agroindústria, de uma área rural. Isso é importante. A gente tiraria milhares de nenéns da rua, as pessoas que, como chamam hoje, alguns adolescentes e até jovens de idade produtiva, que não tem nem emprego e nem estuda. Isso. Então, você formou bem para ser um empreendedor ou para colaborar em algum processo produtivo. Isso é interessante. E aí, esse jovem, no futuro, vai ter mais oportunidades. Um outro lado também interessante, que a gente não pensa muito, é que ele reduz os problemas do país. Você ter um jovem bem formado e com capacidade de produção melhor, para ele e para a sociedade, você tira um grande problema de futuro do país. Você constrói um país melhor. Então, você vê os jovens que estão aí, não estão produzindo, o que acontece? Você tem um problema de gestão para o país maior. Então, educação em tempo teogravo, formação adequada, gestão da cadeia de suprimentos, nós não discutimos gestão da cadeia de suprimentos na área industrial de forma adequada no Brasil. Todos os países do mundo que cresceram fazem essa discussão e hoje eles crescem em cima da gestão da cadeia de suprimentos. Explica um pouquinho isso para o nosso telespectador. Por exemplo, no Brasil, a gente trabalha muito achando que mecanismos financeiros e fiscais são as coisas mais importantes. Sim, incentivos fiscais. Mecanismos financeiros são os financiamentos, que envolvem taxa e tal. Mecanismos fiscais são os incentivos fiscais. É importante para um país que está em crescimento, está em desenvolvimento? É importante. Mas não é o mais importante, né? A gente teria que trabalhar estrategicamente a gestão da cadeia de suprimentos, principalmente do setor industrial. Porque o setor agrícola e agroindustrial, eles têm uma gestão muito boa de suprimentos. O setor industrial não. Então, a gente precisa botar isso na pauta de discussão a nível nacional, a gestão da cadeia de suprimentos do setor industrial. Eu te falo, eu falo assim, vou falar claramente. Se você pode ter um parque industrial violento, muito bom, produtivo, competitivo, com pessoas adequadas para produzirem, gerar receita para a região, para o país. Mas se você perder o elo de suprimentos desse parque, ele vai morrendo. Ele vai morrendo e a gente perde ele de uma hora para você imperceber. Entra em obsolescência. É. Então, por exemplo, eu falo isso, por exemplo, se você tem um setor que utiliza muito aço. Sim. Um setor que utiliza muito aço. Então, você tem ali, o setor está crescendo, você tem um insumo de vários tipos de aço com preço razoável. Se a gente não trabalhar estrategicamente isso, se a gente perder a gestão sobre o fornecimento desse insumo para esse setor, então a gente acaba devagarinho e saindo do mercado sem perceber. Sim. Um dos problemas do Brasil é isso. Alguns grupos internacionais, às vezes, trabalham a gestão de cadeia de suprimentos e, às vezes, matam até investimentos nossos aqui bons, a médio prazo, sem a gente perceber, trabalhando de uma forma mais adequada a questão de suprimentos. E atraindo competitividade para eles. Para eles. E atraindo competitividade para eles. Então, isso a gente precisa colocar na pauta de pensarmos estrategicamente. Muitas vezes as pessoas pensam que você está abrindo mão de receita, receita que poderia ir para o setor público, para algumas atividades como saúde, educação, etc. Mas, se a gente for ver depois o benefício que isso vai ser revertido, em bons investimentos, eu diria, que tem retorno. Isso. Então, você entrou na questão dos incentivos fiscais. Tem muita gente que critica um pouco a questão dos incentivos fiscais. Sim. Você dá incentivos fiscais para ver se está chegando. Olha só. Se você traz um tipo de investimento para a nossa região, que não existe aqui, que só vai agregar valor, o incentivo fiscal é o menos importante. Você pode dar, por um período razoável, incentivos para essa empresa vir. Até que ela entre no mercado. Porque, quando você implanta o investimento, o empreendedor tem que colocar recurso próprio dele, tem que financiar a longo prazo os investimentos. E o governo tem que entrar com a contrapartida dele também, ajudando, desonerando um pouco a produção dele, enquanto ele está se adequando ao mercado. E o que é isso? Mas olha só. Mesmo desonerando, tem grandes ganhos com as plantas vindas. Porque você tem a massa salarial vai toda para o Estado, tem impostos federais, eles contratam serviço na região, utilizam atividade portuária, utilizam atividade rodoviária, em alguns casos a ferroviária. Então, utilizam a questão aeroportuária também. Então, isso traz grandes benefícios e as pessoas não percebem isso. Acho que só o ICMS ali, que vai ali, por causa do governo, que foi do governo. Não é importante. Alguns Estados do Brasil, desoneram de uma forma muito maior o ICMS, no caso de implantação de indústrias que eles consideram importantes, que geram emprego, que geram renda e que desenvolvam uma cadeia de fornecedores e que utilizem serviços da região. Por isso mesmo que a massa salarial vai para o comércio, eles contratam serviço, eles utilizam toda a estrutura que eu falei. E acaba se revertendo em novos impostos. Acaba trazendo um grande benefício. Acaba se revertendo em novos impostos. Que vão ser alavancadores do setor público. A minha opinião é bem clara em relação a esse assunto, porque a gente que está no mercado, essa função minha, você tem que estar se deslocando muito pelo país todo e discutindo isso e concorrendo com outros Estados. Os outros Estados ainda são bem mais agressivos que o Espírito Santo nessa questão de desoneração da produção para início de planta industrial a ser implantada em determinadas regiões. Para você obter esse sucesso que você tem obtido na atração de investimentos, você deve ter estudado bastante o que cada Estado pode oferecer. Bem, nós vamos a um rápido intervalo. Voltamos para o último bloco da nossa entrevista e saber um pouco mais, inclusive, algumas empresas que estão vindo para cá investir no Estado do Espírito Santo. Voltamos ao último bloco da nossa entrevista com o secretário de Desenvolvimento do município de Linhares, falando um pouco sobre desenvolvimento no norte do Espírito Santo e investimentos. Você poderia falar um pouquinho sobre os investimentos que nós estamos aí aptos a receber e já, inclusive, anunciaram, né? A gente veio, nos últimos anos, com a estratégia de diversificação da economia do norte do Estado, em virtude da gente, da nossa economia, ainda ser muito centrada em commodities. Então, a gente está trabalhando isso nos últimos 15 anos, a diversificação. Então, esse trabalho, ele é sequencial, ele vem lá de trás, né? A gente não participa de algumas adequações, como nós fizemos para Linhares. Então, temos um pensamento estratégico. Linhares, em cima desse pensamento estratégico, nós discutimos segmentos que a gente precisava atrair para Linhares, quais os segmentos que Linhares pode receber, que poderia receber e essas empresas seriam competitivas lá também. Fizemos isso e fomos apresentar depois de um estudo que turiu os Linhares também, com uma janela de oportunidade para alguns investidores a nível nacional e internacional. E continua dando certo o trabalho, porque você vem numa sequência de pensar estrategicamente a região também como um todo, tá? Então, dentro desse trabalho tem os principais segmentos que a gente está trabalhando, né? Aplicação de caminhões, tratores, implementos rodoviários, linha amarela de construção civil, tintas, porcelana, porcelanatos, linha branca, água do café e água do cacau. E aí, por exemplo, o que tem vindo de novo, né? Agora, acabamos agora, assim, a gente vem trabalhando há alguns anos já, a Randon, né? Uma das empresas que a gente vem trabalhando e tentando conquistar uma parte dos seus investimentos, que a Randon está no processo de expansão. A Randon é uma das maiores fábricas de carroceria de caminhão do Brasil, né? Randon é a maior fábrica de carrocerias e de implementos da América Latina e uma das maiores do mundo. É um grupo muito importante. Um grupo brasileiro, né? Um grupo brasileiro, de capital aberto, mas brasileiro. No dia 29, agora, eles informaram ao mercado, né? No dia seguinte das eleições. Isso, no dia seguinte eles informaram ao mercado os investimentos do Espírito Santo, que é um centro de distribuição e, posteriormente, a fabricação. São dois investimentos. Um centro de distribuição, inicialmente, e, na sequência, a fabricação de implementos rodoviários e carrocerias, né? Sim. É importante. Essa empresa é extremamente importante para qualquer estado, né? Também é outro caso de disputa com vários estados. E uma outra coisa importante desse investimento, que ninguém sabe ainda, é que vem, junto com o Grupo Randon, a sua redistribuição. É mais investimento ainda. Rede de distribuição? É uma parte da redistribuição, redistribuição de peças, peças do grupo, vem junto com a Randon aqui no estado. Isso, com certeza absoluta, Almir, isso, a médio prazo, vai trazer também, como a Marco Polo, Volare, grandes alegrias para a região norte do estado, no caso da Randon para Linhares e para o estado do Espírito Santo. Sim, nós estamos falando aqui no estado que tem a Companhia Siderúrgica Tubarão, né? Que é a atual ArcelorMittal, que produz aço. Nosso pensamento estratégico, uma parte dele, foi pensado também em cima da questão do aço. Sim. A gente tinha aço, como é que a gente poderia maximizar esse aço que a gente produz aqui em benefício do próprio estado, gerando emprego, gerando renda dentro do próprio estado. Então foi o que eu falei lá atrás, pensamento estratégico e estudar os segmentos. Um dos segmentos foi esse, fabricação de ônibus, caminhões, implementos, máquinas amarelas, porque isso absorve muito aço. Sim. E é fator de competitividade, insumo barato é fator de competitividade. Mas não só isso, além desse segmento, no caso, a gente estava vendo para onde as fronteiras de mercado estavam crescendo. Sim. E como é que funcionava o raio logístico e a gestão da caixa de suprimentos. Então conseguimos, dentro desse estudo, mostrar ao grupo que era viável uma parte da expansão deles se efetivar no estado do Rio de Janeiro, no norte do estado, no município de Linhares. A coisa vai puxando outra, né? Puxa, que são empresas, por exemplo, nós estamos colocando no norte de estado, empresas globalizadas, empresas estruturadas. Essas empresas vão formando uma cadeia de fornecedores no entorno delas. Sim. Então daqui você vai ver que a médio prazo, isso vai se consolidando. Chega 10, 15, 20, 30. Uma Randon deve ter mais de mil fornecedores, a Marcopol tem 1.800, a Agrário tem mais de mil também. Então, quer dizer, uma parte desses fornecedores... Cada uma dessas gera uma quantidade enorme de empregos. E os serviços que contratam. Valenzuela, infelizmente nosso tempo chegou ao final. Qual a expectativa agora? Uma frasezinha. Desenvolvimento econômico não acontece por acaso. Essa é a mensagem que eu queria passar. Ele tem que ser pensado estrategicamente, ele tem que ser induzido. Para cada ação que você efetiva, para o processo de aquecimento, de fortalecimento, de modernização, de ampliação da dinâmica econômica, surge a nível de necessidade em relação a ela, duas ou três ou quatro ou cinco. Então, jamais desenvolvimento econômico acontece por acaso. Jamais desenvolvimento econômico é um movimento pacífico. E a gente está fazendo esse trabalho em prol da sociedade do Espírito Santo, preocupado com a geração de emprego, preocupado com a geração de renda. Um trabalho em cima, a gente está trabalhando para que o ambiente seja competitivo, um ambiente produtivo, competitivo, inovador, capaz de gerar emprego, capaz de gerar renda e capaz de gerar oportunidades para a sociedade. Ok. Muito obrigado, Lezano. 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 Lezano.